Fala gurias e piadas do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês. Vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo. Olá a todos então que assistem o canal Quanto Ganha. Vamos falar hoje sobre o canal da Brena Brás que está atualmente então com 464 mil inscritos. O vídeo mais recente foi postado há 5 dias atrás, 78 mil visualizações. Título do vídeo, o canal vai continuar, vou comprar outra calopsita. Já o vídeo mais assistido foi há 6 anos atrás, está com 2 milhões e 600 mil views. Como saber o sexo da sua calopsita, macho ou fêmea? E o primeiro vídeo foi postado há 13 anos atrás, total de views quase 300 mil. Título Pitucu falando, vem Pitucu. Esse vídeo tem somente 20 segundos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no site social Blade sobre os ganhos estimados da Brena Brás. Atualmente 417 vídeos carregados, 464 mil inscritos. Total de views passa de 55 milhões. Brasil é o país. O conteúdo do canal fala sobre animais. O canal foi criado dia 25 de janeiro de 2017. Canal bem antigo. Acabou de fazer então 13 anos do início do canal. Ranking brasileiro está na posição 3.308. Últimos 30 dias teve 12 mil inscritos. E os views passaram de 1.493.000. Ganhos estimados entre 373 e 6 mil dólares por mês. Vamos fazer as contas. Lembrando que o dólar está em alta. 4,49 a cotação de hoje. 373 é o mínimo e 6 mil é o máximo. Então ganhos estimados do canal aqui mínimo 1.675 reais por mês. Lembrando que esse valor pode variar até 26.950. Para as nossas contas aqui a gente usa o menor valor estimado possível. Então esse é o mínimo. O que vocês acham? 1.675 reais. Já os ganhos anuais passam de 20 mil reais. Deixem nos comentários ali para a gente saber o que vocês acham desses ganhos. Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal são sugeridos por vocês e inscritos. Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do youtuber preferido de vocês. Deixem nos comentários e assim que possível eu gravo este vídeo para vocês. O vídeo de hoje então foi esse. Agradeço pela visualização de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Carregando. Dois anos depois. Que demora gente. Vamos. Carrega. E os ganhos. Não ganhos não. Que demora gente. Não ganhos não. Vamos. Vamos 또. Vamos. Vamos. Obrigado.